A calçada que deveria ser padrão é essa. Essa calçada é feita de pedra polida. A cadeira quase não trepida quando nós trafegamos por ela. Veja agora a diferença que é. Observe como o toque da cadeira é mais suave. E nela há um nível. É plano. Não há buracos, não há como a cadeira... É parar em algum buraco. O tráfego é completamente livre. Você toca a cadeira numa boa, sem problemas. Tchau.